limpe sua pia e deixe os canos como novos com este maravilhoso truque caseiro acabe com o mau cheiro olá meus amigos sejam bem vindos ao nosso canal se você gosta da ideia de cuidar da sua saúde então curta nosso vídeo inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias limpar os canos de nossa casa geralmente é uma tarefa difícil e bastante desagradável que tentamos evitar a todo custo no entanto chega um ponto em que não podemos mais evitar ou limpamos ou nossa casa fica com cheiro totalmente ruim devido a restos que ficam alojados nos tubos e conexões mas você não precisa mais sofrer para limpá lo nesse vídeo vamos mostrar como você pode limpar esses tubos sem dificuldades assista o vídeo até o final para que você saiba como fazê lo corretamente o melhor de tudo é que os ingredientes que iremos usar provavelmente você já os tem em casa vamos te passar uma receita eficaz que você irá conseguir fazer em sua casa de forma rápida e econômica uma receita caseira muito útil e que irá substituir o uso de todos os tipos de produtos de limpeza em geral são extremamente caros e em alguns casos não cumprem seu objetivo de desobstruir os tubos é essencial observar que não são apenas gorduras resíduos e restos de comida passando pelos tubos que exalam odores depois de um tempo mas também todos os tipos de sabonetes ou xampu que usamos diariamente mesmo quando os sabonetes ou xampus têm fragrâncias agradáveis ao chegarem nos tubos e se alojarem eles podem liberar odores desagradáveis mas por qual motivo isso acontece porque esses produtos também são feitos com óleos e gorduras outro agente provocador de mau cheiro são os canos de chumbo que ainda existem em muitas casas mais antigas na qual a água se acumula e unido com o fato dos tubos serem de metal são responsáveis pelos odores desagradáveis mas hoje você vai saber como eliminar de vez isso com esse truque caseiro que iremos mostrar a seguir mas antes lembre-se de compartilhar o vídeo para que sua família e amigos também saibam disso para fazê lo corretamente você deve seguir essas instruções ao pé da letra anote aí você vai precisar de 100 gramas de bicarbonato de sódio 300 mililitros de vinagre branco e depois dois litros de água quente modo de preparo ferva os dois litros de água e depois adicione o vinagre continue fervendo por mais alguns minutos depois derrame o bicarbonato sobre a entrada do tubo que você deseja limpar e deixe a solução líquida com o vinagre correr não deixe correr nenhum líquido ou resto de comida pelo tubo para dar um tempo aos ingredientes agirem deixe o vinagre e o bicarbonato de sódio trabalhar a noite toda e de manhã deixa a água correr normalmente de preferência para a água quente depois pode deixar a água da torneira correr de modo que cada um dos resíduos são removidos e logo você irá reparar que já não tem mais odores e possivelmente até mesmo a água fluirá com mais e com maior velocidade segue outro produto que você pode usar soda cáustica primeiramente você deve proteger suas mãos e seus olhos para desentupir o ralo com soda cáustica a soda cáustica pode queimar onde encosta por isso deve ser utilizada com os olhos e as mãos protegidas com luvas e óculos respectivamente deve comprar a soda cáustica em uma loja para desentupir use três copos de soda cáustica em 4 litros de água misture bem com uma colher de pau e quando a mistura começar a aquecer e fazer bolha ela deve ser despejada no local desejado deixe descansar por 20 ou 30 minutos e repita se necessário se você usar uma dessas receitas você pode desobstruir seus tubos rapidamente e economicamente você conhece outro método para isso conte aqui nos comentários o passo a passo vamos adorar saber se você assistiu ao vídeo até aqui deixe nos comentários um emoji de uma casa gostou do vídeo compartilhe em suas redes sociais afinal existem muitas pessoas que sofrem para desentupir tubos e canos postamos vídeos todos os dias em nosso canal se tens alguma dúvida deixe nos comentários que logo te responderemos para receber mais vídeos como esse curta o vídeo inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber mais dicas todos os dias e para que fique por dentro deixamos aqui no card outros vídeos que podem te interessar que postamos em nosso canal nos vemos no próximo vídeo tchau tchau